Mais uma música que eu gosto muito, que eu fiz para o Milton Marçalves e o Paulinho Trompete. Se chama Medical Trumpets. Hoje a gente está tocando a leitura toda com a sessão de uma música que se chama J.E.B. do André. Medical Trumpets. Sempre, né? A luz da criança é demais. E a luz da criança. E a luz da criança. E a luz da criança. Um, dois, três. A luz da criança. E a luz da criança. E as pirâmicas. E a luz da criança. E as pirâmicas. E o tipo a criança. E a luz da criança e a luz. Ele está me professionando e o pastor. E a luz da criança. Amém. 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 Amém.